Galera, vamos aí começar mais uma luta. As apostas para ela estão encerradas nesse momento. Temos agora aí 56% de apostas no Senhor Brasil, incapacitada, contra 44% de apostas no Batoré, jogando de arqueiro, despertado, feiticeira despertada contra arqueiro. Temos aí uma revancha acontecendo agora. A primeira vez que esses jogadores se enfrentaram, incapacitada saiu com a vitória. Vamos ver qual vai ser o resultado agora. Será que o Batoré se preparou, treinou, achou as suas falhas? Vamos nessa. Começa o primeiro round. O Batoré já chega puxando ali o buff da Wakelin. Incapacitada aqui no momento é o jogador top 1 aí do CDL, o jogador com maior MMR dessa temporada. Já causa aquele efeito negativo psicológico no oponente. Capacitada por enquanto vai se defendendo. O Batoré por enquanto vai mantendo uma boa distância ali. Azen Shuriken na cabeça dele, defendido. Capacitada agora deu ali um movimento certeiro ali, tentou pegar depois a pirueta no final da animação, com pra frente F, não conseguiu conectar nada. Lá vem o Grim Reaper. O Batoré defende muito bem ali, com bloqueio frontal, segura praticamente todo o dano da skill. Capacitada ali parece que ficou sem estamina. Jogou uns corvinhos ali pra segurar. Dá uma recuperada. O Batoré consegue agora a sua primeira oportunidade ali! O Batoré vai fazendo agora uma jogada, um game impecável nesse primeiro round, mantendo ali toda a sua defesa sem nenhuma falha. Incapacitada não conseguiu ainda achar nenhum espaço. Dream of Doom ali jogado, bateu novamente na defesa do arqueiro. Ele vai conseguindo manter novamente a distância. Incapacitada já, vai pras estruturas dele se defender mais uma vez. Aquela flechada de longe, tentou empurrão também, sem sucesso. O Batoré ali usa mais uma vez a pirueta, tentando causar aquela rigidez. Chegamos ao minuto do combate, o HP 10 para 50%. E agora que Incapacitada vai puxar o buff da Awakening, ele já está preparado para essa. Ele estava esperando esse momento. É onde agora a situação fica complicada para o Batoré. Se ele demorar demais para finalizar, Incapacitada puxa o buff da Awakening. Em super armadura fica complicadíssimo que o Batoré segura o dano. Agora mais do que nunca ele não pode deixar a Feiticeira chegar perto. Qualquer dano ali vai explodir o HP dele. Feiticeira vai tentando se aproximar. O Batoré vai mantendo bem a distância. Capacitada não consegue chegar perto do menino. Buff da Awakening vai se passando. Shift esquerdo ali agora deixa um daninho. A vantagem é pequena, mas ainda é do Batoré. A Feiticeira não tem muito recurso para recuperar o seu HP. Então não vai conseguir muito. Não tem muito o que ela possa fazer. Incapacitada parece que perdeu o buff da Awakening. Não conseguiu finalizar. Batoré consegue evitar essa também. Mais uma flechadinha. O HP dos dois parecido. E parece que teremos um empate. Temos um empate. Com isso temos um a um. Um round sensacional. Bonito de ver aí a movimentação dos dois. Incapacitada. Usou todos os recursos. Não conseguiu fazer nada. Não conseguiu usar o buff da Awakening no finalzinho ali. Com o HP mais baixo. Uma luta. Um round lindo de se ver. O empate aí gera um ponto para cada um. Temos aí então um a um. Vamos para o segundo round. Vamos. Arqueando novamente ali de longe. Sem pressão. Sem pressa. Capacitada novamente ali. Joga aquele Grim Reaper. Mas novamente ali com perícia. O Batoré bota ali o bloqueio frontal dele. Segura de boa. Mais uma vez o Batoré inverte ali a situação. Capacitada sem. Não consegue conectar nada de novo. Shift Qzinho. Deu ali a pirueta. Inverteu de novo. Grim Reaper chegando. O Batoré novamente evita praticamente todo o dano. O Batoré dá uma invertida ali. Tentou pegar a feiticeira de surpresa. Lá vai o Razen Shriken. Ele defende sem muitos problemas. O Batoré agora vem com o buff da Awakening. Temos ali a feiticeira no chão. Lá vem ele com o Shift Q. Agora é implacável. Não parou nem para pensar. Foi automático ali o engage dele. O buff da Awakening estava ativado. Não tinha como incapacitado a fazer absolutamente nada agora. num reflexo absurdo na primeira oportunidade que ele teve. Ele joga sua skill mais forte. Explode o HP da feiticeira. e garante aí o segundo round para ele. 2x1 para o Batoré. Vamos para o terceiro round. Sensacional, meus jovens. Vamos lá. Começando o terceiro round. Por enquanto a vantagem está na mão do arqueiro. Rigidez. Incapacitada ali. Toma mais um CC logo no início. Sorte que o Batoré não conseguiu prolongar. O Grim Reaper ali perdido. Os Corvinhos. O Batoré vai fazendo um game quase perfeito. Eu já ia falar que estava perfeito. Mas ele acabou de tomar uma rigidez. Foi para o chão. Já puxa o escape. A primeira vantagem desse round fica na mão da incapacitada. Flechada na cara ali. Incapacitada sentiu. A flecha entrando. 20% de dano em cima. Shift X. Aí já era. Não adianta chorar. Não tem mais ver, meu amigo. Não tem como. É aquele abraço. Vitória da incapacitada. Foi um round rápido aí para ela. Temos um 2x2. A partida está empatada novamente. Toma lá, Dakar. Muito bem. Vamos para o terceiro round. Por enquanto, 2x2. 2x2. Batórea novamente levantando bem a sua distância. Batórea está evitando bem ali os Grim Reapers. Lembro bem que na luta anterior essa skill causou bastante estrago aí no rapaz. Acho que ele aprendeu a lição. Fez o dever de casa. Incapacitada está com bastante dificuldade de conseguir conectar essa skill. Temos ali uma flechada boa. Não conseguiu prolongar. A resistência. Agora salvou a incapacitada. Tomou a rigidez. E a flechada que ia derrubar ali acabou não conectando. Mais uma infelicidade para o Batórea. Felicidade para a incapacitada. Vamos seguir no jogo. Mais um shift esquerdo ali. Incapacitada toma um bom dano. Grim Reaper evitado novamente. Batórea aproveita para deixar o máximo de dano possível em cima ali dos corvinhos. Incapacitada vai sentindo algumas flechadas ali no lombo. Mais uma vez ali o shift esquerdo entra. Capacitada vai ali se defendendo. Vai recuperando o HP. Mais uma rigidez. Foi para cima. Conseguiu agora derrubar a incapacitada. Puxa ali o escape dela. O engage novamente com um reflexo gigante ali do Batórea. Conseguiu aproveitar essa oportunidade. Chegamos a 50% do HP. Incapacitada. Toma a rigidez. Shift esquerdo de novo. Rigidez novamente. Batórea não consegue prolongar. E toma o shift X. Acaba puxando o escape ali. A resistência está dando aquela ajudinha para a feiticeira. Foram algumas oportunidades aí perdidas pelo Batórea. Por causa da resistência. Incapacitada novamente. Mais uma vez. Não cai ali. Depois da rigidez. Capacitada agora com o buff da Wake nativo. Vai ficar complicado. O Batórea precisa manter a distância. Se a feiticeira chegar perto agora é uma foiçada no lombo só. E o menino vai ser explodido. Shift esquerdo de novo. Capacitada sente o dano chegando. O problema é que agora a incapacitada acaba se afobando. Vai para cima com muita sede ao pote. Pode abrir ali as brechas que o Batórea precisa. 10 segundos para acabar. Drima Fidum ali. Deixou o Batórea no prejuízo. Faltam 5 segundos. O Batórea não vai conseguir se recuperar. Incapacitada se distancia para levar na diferença de HPs. É danado. O menino é danado. Rapaz. Não está de bobeira. Temos aí agora um 3x2 para a feiticeira. Feiticeira não é besta nem nada, rapaz. É, cara. O Batórea deve estar puto com os resistes, hein? Meu amigo. Vamos lá. Temos um 3x2. Ainda tem bastante coisa pela frente. Vamos lá. Primeiros ataques. Nada. Nada entrando. Mais um Grim Reaper ali no vento. Foi para cima agora. Pegou ali no momento certo. Incapacitada agora. Numa precisão absurda. Dá o para frente F ali no finalzinho da animação do shift esquerdo. Consegue ali o agulhão. Batórea já é forçada a utilizar o escape. Incapacitada está só ali manjando. Só esperando o momento certo. Aquele para frente F ali está guardadinho. Esperando a oportunidade. Mais um Dream of Doom na cabeça. Capacitada desvia ali. O Grim Reaper está muito rápido agora. Novamente. Tomou ali o agulhão. Não tem o que fazer. Não tem a mínima chance de sobreviver. Incapacitada acelera agora. Na pontuação. Temos aí um 4x2 para a feiticeira. É match point para a incapacitada. Novamente. Um para frente F ali. Muito bem conectado. E aqui. E aí E aí Batoria agora não pode errar. Dá uma jornada dura pra ele aí, rigidez. Conseguiu jogar no chão, lá vem o shift-air, meu amigo. Pode finalizar agora e aquele abraço sensacional. Dessa vez a resistência não salvou a feiticeira. Entrou ali o combo até o talo. É um 4x3. 4x3 ainda pra incapacitada. Vamos pro próximo round que ainda tem jogo. Algumas flechadinhas ali entrando, mas... Como sempre, nada muito preocupante. Se esse aqui é bom, nada. Buff da Awakening puxado pelo Batoria. Grim Reaper desviou bem ali, jogou o bloqueio frontal de novo. Incapacitada, cancela os corvos, vai pra cima ali com pra frente F. Toma ali um shift esquerdo na boca. Bastante dano ali, 50% de dano tomado já. Tentou empurrão. Batoria vai colocando bastante ali, pressão. Incapacitada já se afasta ali pras estruturas. Parece que não tava dando conta ali só com os iframes. Teve que se esconder um pouquinho. Shift Qzinho. Defendeu bem ali pra frente F. Mais um shift esquerdo entrando ali. Grim Reaper é defendido. O Batoria vai conseguindo manter ali um bom dano em cima do HP da Feiticeira. Vai deixando ali 150%. Ela se distancia novamente, vai se recuperando. Grim Reaper novamente defendido. Nesse round agora, o Batoria vai usando mais um shift Q pra se defender dos engages da Feiticeira. É uma tática interessante ali. Pode ser muito funcional contra o pra frente F agulhão. Mais um shift esquerdo dele que entra bem. O dano vai entrando. Agora ele acaba tomando. Não desviou bem ali. Usou no momento certo ali o traz shift com o espírito negro. Meteu logo um iframe. Escapou. Podia até... Chegamos a 50%. Feiticeira puxou o buff da Awakening. A vantagem por enquanto é do Batoria. Olha esse shift X ali logo em seguida. Depois do Grim Reaper conecta um shift X implacável. O Batoria puxa o escape antes de cair no chão. A diferença de HPs agora favorece a Feiticeira. Dream of Doom chegando. A Feiticeira ainda tá com o buff da Awakening ativo. A situação é crítica. O Batoria não pode vacilar. O tempo tá a favor da Feiticeira. O Grim Reaper evitado de novo. O empate favorece. O empate dá a vitória pra incapacitada. O Batoria precisa ganhar. Não tem alternativa pra ele. Shift esquerda agora. É a chance do Batoria. Conseguiu bastante dano. 14 segundos. A Feiticeira não vai conseguir recuperar esse HP. Eu acho. 5 segundos. Batoria dá mais um tiro. Conseguiu conectar uma boa skill. É só se distanciar. A vitória fica na mão dele. É um 4x4. Sensacional. Meu amigo. Vamos pro round decisivo. É agora. Uma luta incrível. Meu amigo. Ninguém desistiu. O Batoria tava ali já. No match point. Conseguiu correr atrás. Puxou os dois rounds que ele precisava. Temos um empate agora. Round final decisivo. Vamos nessa. Round iniciado. O Batoria começa com os primeiros tiros. Lá vem um Grim Reaper ali solto. No vento. Algumas flechadinhas entrando. O dano começa a já cair na Feiticeira. A Zen Shuriken. Defendido ali sem problemas. Lá vem o buff da Awakening do Batoria. O Batoria tá já se acostumando a usar o buff logo no início. Diferente aí da Feiticeira que tá usando mais pro final do round. O Batoria tá tentando aproveitar o buff da Awakening dele logo no início. Lá vem um Shift K. Desviou bem rápido ali do Grim Reaper. Ele tá bem ligeiro evitando essa skill. Causa bastante estrago mesmo. Em cima da super armadura. Tentou dar gole agora um ataque surpresa ali. Jogou um uppercut do nada pra cima da Feiticeira. Aquele famoso vai que cola, né? Mais algumas flechadas boas ali na super armadura dos Corvos. Mais um Grim Reaper ali no vento. Incapacitada vai usando um pouco as estruturas ali pra se defender. A Dinafidon jogada no vento. Batoria escapa de boa. Batoria numa malícia gigante ali. Vai mantendo uma distância bem razoável ali. Que dificulta o engage de um pra frente F. Feiticeira vai pra cima. Ele tava esperando já. Soltou a piruetazinha. Tentando cavar uma rigidez. Batoria tá medindo a distância ali o tempo inteiro. Dá pra ver a dificuldade que a Feiticeira tá tendo pra encaixar um pra frente F. Chegamos ao minuto de novo. O HP 10 pra 50%. É a hora que a Feiticeira vai puxar o buff da Wakerin. Momentos decisivos. Nenhum dos dois puxou o Escapar ainda. É um recurso que tá nas mãos. Batoria ali toma agora uma foissada no longo. Perde bastante HP. A vantagem tá na mão de incapacitada. 25 segundos pra acabar agora. Batoria precisa correr atrás do prejuízo. Shift esquerdo dele. Capacitada. Tomou alguma flechadinha ali de leve. Mais uma diferença da Gapisa pequena. Pra frente F ali com agulhão. Não conectou. Parece que temos um buff da Wakerin. A flechada agora entrou. Incapacitada no prejuízo. A vitória tá na mão do Batoria. O Dreamer Fidu entra. A diferença é muito pequena. O que aconteceu? Tivemos um empate de novo? O que foi? Peraí, o que aconteceu? Peraí, 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 peraí. O que aconteceu aqui? Peraí. Peraí, deixa eu ver o replay. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, o número 1 ganhou. Batoria ganhou. Incapacitada ganhou. Meu amigo, cara. Incapacitada ganhou. Incapacitada ganhou. Tá certo, tá certo, tá certo. 5x4. Incapacitada. Meu Deus, cara. Que doideira, mano. Que loucura. Incapacitada, então. Leva aí de 5x4. Meu amigo, que luta foi essa? Praticamente as finais aqui, né, cara? Loucura, loucura. Sucesso. Nós. E aí, nós. Obrigado.